Estamos aqui, à porta desse lar, dessa instituição de permanência para idosos, Sol Nascente. Esse seria o nosso futuro, é o nosso futuro no amanhã. Então, nós vamos participar dessa peça de confraternização aqui do lar dos velhinhos, digamos assim, que é o lar dos nossos amiguinhos na melhor idade. Somos nós, amanhã. Dona Cida, a senhora é a administradora aqui, não é? A senhora está há quanto tempo aqui nesse lar dos amiguinhos da terceira idade, da melhor idade, digamos assim? Nós estamos aqui desde quando a nova diretoria assumiu, em abril de 2017, nós estamos aqui fazendo o que é possível, e às vezes até é um impossível, entendeu? Para que nós pudéssemos transformar a vida desses idosos para melhor, com certeza. Muito bem, a nossa gratidão a vocês, cuidadores desses nossos amiguinhos, né? Hoje, nesse momento, feliz, tá bom? E desejamos muita paz, felicidade e esse ânimo todo para 2019, não é mesmo? E que vocês sejam muito felizes aqui, a atuação da senhora, com certeza, é muito boa. A gente vê logo pela entrada, a primeira impressão é a que fica, não é mesmo? O que a senhora tem mais a declarar aí, aqui no lar dos amiguinhos da melhor idade? Então, nós só temos a declarar o seguinte, que a sociedade está de parabéns, entendeu? Porque abraçou a nossa causa, e nós pensávamos que ia conseguir um determinado número de presentes, e nós conseguimos muito mais. Então, só temos a agradecer essa sociedade maravilhosa, com esse respaldo deles, porque sem eles, nós não conseguiríamos ter realizado esse dia tão especial para os nossos idosos aqui do Abrigo Sol Nascente. Muito bem, tenha então muitos corações bondosos em Turama, né? Aqui voltados para essa instituição. Com certeza, com certeza. E assistente social, né? Seu nome? Cassiane. Cassiane, está aqui há quanto tempo, Cassiane? Faz um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, está gostando, vejo que você é jovem, né? Adoro trabalhar aqui. Assistente social, qual é o seu trabalho aqui no lar? O meu trabalho é basicamente, desde a acolhida, né? A gente faz, realiza as visitas, faz a triagem, né? Para, no caso, para o idoso estar inserindo na nossa unidade aqui. Nós queremos, de verdade, que eles se sintam que eles têm a melhor maneira de morar. É como dizer, a casa deles, eles... Nós, na realidade, aqueles que são dependentes mesmo, eles têm o horário de deitar, de ir para os seus leitos. É uma rotina. Aqui é uma rotina. De manhã, eles levantam, tomam seus banhos, tomam seu café da manhã, seu medicamento. Depois, eles ficam aqui no pátio, entendeu? Depois, tem o almoço deles, aí duas e meia, sabe? Nós temos o lanche, aí cinco horas a gente serve a janta deles, cinco, cinco e meia. E aí, depois, eles vão para os seus leitos, e aí eles ficam lá e tem outro lanche à noite também para eles. Cada um tem seus medicamentos, né? Isso. Prescritos pelos médicos. Exatamente. Os médicos visitam aqui? Nós temos um médico, entendeu, que é da prefeitura, ele vem uma vez por semana aqui, ele faz atendimento aqui à nossa instituição. E nós só temos a agradecer o nosso prefeito pela atenção, entendeu, com essa casa. Agradecer os nossos secretários, o Maurílio. Ele é uma pessoa, assim, sabe, que está sempre voltada, quer nos ajudar, entendeu? Só temos que agradecer a essa direção agora do município de Iturama. Muito bem. Eles têm, assim, um momento de lazer, até eu trouxe um dominó aí para eles, não sei se eles já praticam. Tem, sim, tem. E eu acho que é sempre bom, né? Isso, olha, dominó, baralho. Ajuda a passar o tempo, não é? Sim, claro. Dominó, baralho, tudo o que eles, como diz o outro, né? Tudo o que a gente faz com que eles interdem, que eles busquem, a gente tenta trazer para a nossa instituição. Que legal, muito bom. Agora temos alguns voluntários também que fazem esse trabalho, né? De estar vindo, jogando baralho, dominó. Nossa, muito obrigado. Feliz Natal a todos aí. A gente, em nome da Rádio WA, do Portal Mídia WA. Ó, agradeço aí o Lael, que está nos prestigiando. E a gente agradece principalmente a toda a sociedade, né? Que nos colaborou demais. E as redes sociais foram muito importantes. Está sendo muito importante. Bom, estou aqui com o Sr. Pedro, meu xará, né? Aqui no lar dos, digamos assim, que aqui seria o lar dos amiguinhos da terceira idade, né? Da melhor idade, né, Sr. Pedro, meu xará? Como é que vai o senhor? Tudo bem? O senhor tem 78 anos? 78 anos. Ah, muito bem. Está aqui faz um mês só? Estou perdendo um mês, não tenho um mês com o Pedro. Ah, ok. Ele está aqui faz um mês, né? E o senhor trabalhava com o que antes? Eu sou gerente sapateiro. Ah, sapateiro. É aqui em Turama mesmo ou fora? É. Quantos anos trabalhou de sapateiro? Quatro e mais quatro ou oito anos. Oito anos? Quantos filhos o senhor tem? Tem dois. Quantos? Dois. Dois? Ah, tá. Eles moram aqui em Turama ou moram fora? Moram fora. Ah, mora onde? Cidadeiro Preto. E o senhor, a esposa do senhor é viva ou não? É viva, mas mora com outro. Mora, já está com outro amigo, né? É. Ah, correto. Muito bem. Que idade tem seus filhos? Um também é de 50 anos, outro tem 40 e pouco. Que beleza. Mostra muita lucidez, meio chará, né? E o que o senhor acha da instituição aqui? Está gostando? Eu acho que de tudo. Eu estou de parabéns. É, aqui para o senhor falta alguma coisa ou não? Não, para enquanto eu não estou ao chão, não. É, está tudo beleza. Tá. Então, tá bom. Deus abençoe o senhor, dê muita saúde, muita paz, né? Obrigado. Seja um 2019, igual a esse ou melhor, né? Obvio. É, em termos de saúde. E eu acho que lá no que eu já tinha nessa região, um dos presentes que eu tenho aqui no Rio de Janeiro foi esse. Que beleza. Foi um presente muito grande. Ah. Se você for bem pensar, quantas são dias que estão sendo licenciados aqui? É esse local aqui, né? O local e o trabalho que eles fazem, né? Ah, é. Trabalho de assistência, as cuidadoras, né? Então, é verdade. São pessoas dedicadas a vocês. E o banheiro, se nós não tivermos isso aqui. Não, é verdade, é verdade. E aqui, cada um tem seus armários. Ah, muito bem. Aqui, suas vestimentas. Tudo muito organizado, como o internauta pode ver. Então, esse é um dos armários aqui do lar dos velhinhos, só o nascente. Ó, aqui são as toalhas. Toda a organização. Aqui as toalhas. Então, o pessoal é muito bem tratado aqui. Né? Os nossos amiguinhos da terceira idade. Aqui são os lençóis. Aqui os lençóis. Tudo passado. É, Lá. Você conseguiu pegar, né? Um bandinho. Muito bem. Toda a organização faz jus, né? Aqui são as mulheres, né? Ah, tá. Corre. Muito bem. Vai dar uma atenção. Eu vejo todo o asseio local, né? É. Você é uma pessoa boa, cuidadora. E aqui nós temos um vestiário. Não, vestiário, é um alojamento. É, quatro das mulheres. Quatro das mulheres. Muito bem. Aqui o quarto das mulheres, com alguns brinquedos, né? Elas ainda são vaidosas, que o idoso volta a ser criança. E aqui as bonecas, né? O idoso volta a ser criança. Então, é a diversão delas. Tá aí. Então, tudo muito bem organizado. O que é isso? O que é isso? Olha lá! Pergunta! Parabéns? Parabéns!